Minecraft 100 dias na 1.17 Isso mesmo, Minecraft criativo! Mas antes da gente começar, o YouTube me disse que somente 17% das pessoas que me assistem são inscritas no canal. Então se você quiser ver mais vídeos como este ou qualquer outro vídeo aqui do canal, é só se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Você realmente me ajuda muito. Então bora lá, sem enrolações, fazer cosplay do Felipe Neto e jogar 100 dias no Minecraft criativo. Mas pera, é cosplay do Felipe Neto se eu falo que eu tô no meu criativo? Ele não mentia isso? Eu não sei, não entendi muito bem. Bora lá jogar mano. A nossa aventura começa em um bioma de jungle? Nossa, de todos os biomas que eu podia aparecer, o de jungle é um bioma tão raro. E jogar no criativo é mais raro ainda. Vou confessar pra vocês uma coisa, eu quase nunca joguei no criativo em um mundo de verdade, um mundo com uma city. Eu só jogava no mundo do super plano. Então, começar numa ilha da jungle é um pouco diferenciado. Não sei, mas tô sentindo um ar meio familiar aqui, cara. E também ali nas redondezas eu consegui encontrar um navio afundado, que pra quem não sabe, é o melhor jeito de você conseguir os novos blocos da 1.17. O bloco de musgo. Bem como também um mapa do tesouro, que eu usei ele pra procurar um tesouro. Pra quem não sabe, se você tá no Minecraft Java, o tesouro ele sempre nasce muito perto do centro do chunk. Fica a dica, cara. Depois de pegar todo o loot, que eu honestamente não precisava, porque eu tô no criativo, eu acabei dando uma volta na ilha e não sei mais. Algo não tá me descendo. Essa ilha ainda tá muito familiar pra mim. Mas não importa onde eu estou, porque está na hora de fazer uma speedrun de Minecraft. Peguei meus olhos do Endy e fui direto em direção a uma vila. E eu acabei encontrando uma vila no meio do caminho e achei que seria legal dar uma atazanada no Iron Golem. Agora que ele não pode revidar, tá tudo de boa pra mim. Encontrei a fortaleza e já desci picaretando pra baixo mesmo. Porque no criativo não tem esse problema, né, cara? Abri o portal do Endy e fiz um teste onde eu tentava matar o dragão só na espada, sem quebrar os cristais. E parece que não tem como, porque ele voa mais rápido do que eu consigo voar com ele atrás da espada, cara. Não foi uma ideia muito boa. Tive que acabar quebrando os cristais e fazendo a fight do jeito normal mesmo. Só que eu não usei nenhum arco, porque não basta estar no criativo, né? Eu tenho que inventar alguma coisa. Então eu só dei paulada com a espada. Eu acho que não tem ninguém que consiga completar uma speedrun mais rápida que eu, né? De volta ao mundo normal, eu tava procurando aquela vila que eu encontrei enquanto eu tava indo atrás do dragão. Porque eu queria fazer um experimento nessa vila, cara. E é um experimento muito bom. Demorou o dia inteiro, mas eu consegui encontrar essa vila. Valeu a pena. Tá na hora de experimentar com os villagers. E o experimento é óbvio que seria um experimento capitalista. Uma coisa que eu sempre parei pra pensar no Minecraft, que atrapalha as pessoas a realizar capitalismo com os villagers, é justamente porque pra você fazer um capitalismo eficiente, você precisa fazer muita coisa antes. Então não é simplesmente chegar numa vila, trocar tudo o possível e fazer o máximo de capitalismo. Não é assim que eu faço capitalismo, pelo menos. Então o experimento que a gente vai fazer é literalmente fazer todas as trocas pra levar os villagers até o nível máximo. E ver quantos blocos de esmeralda é o valor de uma vila. Entende? Entendeu? Sacou? Quantos blocos de esmeralda eu consigo vendendo tudo o possível pra uma vila. Essa era uma vila meio pequena, eu confesso. Não tinha muito villager, mas tinha os villagers ideais para ganhar dinheiro. Que são principalmente fazendeiros e flecheiros, cara. Só que mesmo depois de tudo isso, eu vou mandar real. Eu confesso que o CAPITALISMO! Sem preparação não vale muito a pena. No total deu só 29 blocos de esmeralda. Isso é meio pouco pra um capitalista como o Locolou. Para capitalizar, você tem que abrir espaço com fogo! E também abrir um enorme buraco no chão em formato de círculo. Eu não sei, mas um grande capitalista do Minecraft Bedrock me ensinou isso. Então, eu passei dois dias quebrando um buraco pra fazer capitalismo. Eu acho que com as minhas ideias extremamente inovadoras, eu consigo aumentar o lucro dessa vila em 500%. Passa um para capitalizar. Faça o quarto do pânico! Extremamente parecido com algo que eu já vi antes. Hum, Locolou, certeza que essa sua ideia é original? Segundo passo para capitalizar. Coloque o máximo de villagers possíveis no quarto do pânico. Quanto mais villagers, mais capitalismo. A regra é simples. Terceiro passo. Cubra eles durante a noite pra não cair nenhum bicho lá dentro e acabar com a sua vida. Ou algum hacker. E também, como o meu buraco tava meio solto pra fora assim, eu acabei dando uma melhoradinha. Coloquei uma terrinha, deixei mais pra ir pra ir pra ir pra deixar mais bonitinho, né cara? Vocês sabem como eu sou. Eu não aguento uma build muito feia. O único problema de ser um grande capitalista é que às vezes tanto capitalismo meio que laga o jogo, tá ligado? Então os villagers deram a ideia da gente brincar de O CHÃO É LAVA! Essa é uma brincadeira totalmente family friendly, onde os villagers falaram Logolou, e se o chão virar lava? Será que isso vai melhorar o seu FPS? Será que isso vai tirar o lag? E eles estavam certos, cara! Eles estavam extremamente contentes em brincar de O CHÃO É LAVA! Às vezes esses villagers são muito mais espertos do que você acha, cara. Então, depois da brincadeira, eu tapei os buracos de lava e adivinha só, cara? Poucos sobreviveram? Hum, estranho. Enfim, espero que isso não afete o capitalismo da aldeia. E pra comemorar a vitória dos villagers, eu dei o nome deles de O VENCEDOR DO PRIMEIRO, O CHÃO É LAVA! Porque, é claro, cara, eles deram a ideia. Eles merecem um prêmio. Às vezes eu mesmo me surpreendo com a minha capacidade de fazer piada com as coisas. Enfim, dia 13 eu decidi que tava na hora da gente começar a construir alguma coisa, né? Afinal, estamos no criativo. Eu decidi, como eu tava na vila, fazer algo com uma palheta de cores e blocos que a vila usa, que são as tábuas de carvalho, a madeira de carvalho e também a pedra. Só que, cara, é muito feia essa escolha de blocos. Em 2012 isso era bonito, só que hoje em dia é feio. E como sempre, eu decidi que eu queria aprender a fazer uma torre. É sério, eu tenho muito o que aprender a fazer torre, porque é uma coisa que eu tô curtindo bastante ultimamente. Então, durante o meio do projeto, eu acabei mudando a palheta dos blocos pra uns blocos melhorzinhos, tá ligado? Era pinheiro e depois tijolo de pedra. Já é muito melhor do que carvalho e pedra, cara. Eu não vou nem falar pra você, mas realmente é muito melhor. Eu também aproveitei pra fazer essa torre, porque como a gente tá no criativo, não tem limitações. As torres recentes que eu tentei fazer nos meus outros 100 dias, ou era uma torre de melancia, ou eu tava sendo atacado por parasita, sabe? Então, fazer aqui eu tive um pouco mais de paz, eu consegui fazer uma torre um pouco mais detalhada. Eu acho que o resultado refletiu muito isso. Até porque, no meio do projeto, eu acabei mudando toda a escolha dos blocos e tudo mais. No final, eu fiquei bem contente. Achei que ela cabe bastante no tema meio que medieval, camponês, assim que as vilas do Minecraft são. E, cara, eu até que tô ficando bom em fazer torre. Vocês não acham isso? Mas do que adianta uma torre sem um incrível rei da vila em cima de tudo pra comandar a cidade, a vila? Então, eu dei o nome, a melhor profissão de fazendeiro, e coloquei ele em cima da torre. Só que foi nesse momento que ele tomou vida. Eu não sei, deve ser alguma coisa do criativo. Mas o rei da vila disse pra mim, Locolou, a cidade está nas trevas. Você precisa trazer luz a eles. Ajude a minha vila, por favor. Ok, ok, isso é muito estranho, mas, bem, eu já joguei mais de 200 horas de Minecraft em dois meses. Eu acho que villager não fala com você, só que eu nunca joguei tanto de criativo, né, cara? E se o villager fala comigo no criativo, é óbvio que eu vou obedecer. Afinal, ele é o rei da vila, ele é o rei do capitalismo! Então, como incrível subordinado que eu sou, eu fiz o poste mais elaborado que eu consegui em todos os cantos da cidade. Será que é isso que ele queria dizer quando pediu pra eu trazer luz pra vila? Ó, grande rei da vila, eu consegui trazer luz à vila, que nem vossa majestade me pedistes. É... o quê? Rei da vila? Você tem certeza que os buracos não são o melhor jeito de fazer capitalismo? Hum... Então, o melhor jeito de fazer capitalismo é com plantações 100% automáticas, rei da vila? Pode deixar, eu vou construir a maior plantação que você já viu. Enquanto estava na minha missão de construir uma farm 100% automática de plantação, o rei da vila mandou um sinal para mim. Uma chuva de trovões, algo extremamente raro no Minecraft. Então, eu peguei a oportunidade e fui fazer uma coisa que eu adoro fazer. Isso mesmo, usar um tridente de raio no meio de uma chuva. Eu até acabei cometendo não vivo em um phantom. Olha só como minha mira é boa. E digamos que... Eu me diverti bastante nesse dia. Mas chega de brincadeiras, porque está na hora de finalmente atender ao rei da vila. O rei do capitalismo. Aquele que vai me deixar mais rico do que todo mundo no Minecraft. Riquezas nunca vistas antes. E para fazer isso, eu construí uma farm de plantações de villagers. Esse estilo aqui que eu estou usando é um design que eu, pelo menos, vi no canal do YouTube, chamado Shukercraft. Ele é bem simples, bem fácil de fazer. Ele já é um design meio antigo. Eu não sei se existem designs mais eficientes do que esse. Eu acho que não, porque a eficiência está ligada com o próprio villager em si. E não necessariamente é o design da farm, nesses casos. Eu acho que ela dá para o gasto. Deve ter algum design mais simples do que esse? Absolutamente sim. Eu sei. Absolutamente não. Então valeu a pena construir esse daqui mesmo. O único problema que eu tive aqui durante a construção, quando eu cheguei no terceiro andar, eu não consegui mais colocar carrinho de minas. Eu tentei, 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 só que não estava dando, porque a minha ideia era deixar o rei da vila o mais feliz possível, cara. Então o mínimo que eu tinha que construir era 70 andares dessa farm. Só que talvez não desse tempo dos 100 dias, né? Acho que ia demorar um pouquinho mais do que isso. Então eu queria fazer pelo menos uns 10, só que acabou não dando certo, porque no terceiro andar bugou os carrinhos de mina e pararam de funcionar. Mas eu fiquei muito contente. No total a gente tem 3 andares, 2 andares de batata e 1 andar de cenoura. A produção capitalista nunca foi tão grande. É sério, eu fiquei muito contente porque eu nunca tinha construído tudo isso antes. E também para mostrar que aqui a gente tem dinheiro, o teto e a cobertura da farm é de esmeralda. Não podia faltar, né? Rei da vila, rei da vila, está tudo bem com você, cara? Por que você perdeu sua profissão e está na beira da torre? Ah, entendi. Os villagers não gostaram que você usou todo o dinheiro da farm para colocar na farm. Eles acharam que isso é muita ostentação. Tá, entendi. Pera, agora eles estão atrás de você? Você tem que fugir, rei da vila. Pode deixar, eu vou construir a melhor casa para você fugir dos villagers que estão te atacando. Como eu adoro o rei da vila e todos os seus empreendimentos capitalistas. É sério, eu acho que ele ainda vai me ensinar como fazer o melhor capitalismo de todos. Eu decidi ajudar o rei da vila a fugir dos aldeões extremamente pistolas com ele e construir um retiro para ele fugir. Só que o problema é que o rei da vila não podia fugir para, sei lá, uma planície. Porque os villagers podiam seguir ele. Então, eu construí uma ilha 100% artificial com a melhor casa fantasia possível que eu conseguisse criar. Tem gente que chama esse estilo de medieval, mas não é, mano. É fantasia. Confia na caldo Logulon. E também uma boa ideia para eu treinar duas coisas. O estilo de construção fantasia que eu preciso aprender. Eu quero aprender muito esse estilo para um futuro próximo. E também para eu aprender a construir com os novos blocos. Porque nessa atualização, na 1.17.1, nós temos vários blocos novos que a gente não tinha no Minecraft antes. Alguns deles são as novas pedras abissais. Aquelas que ficam lá no fundo, bem embaixo mesmo. Eu esqueci o nome delas agora. Se não me engano, é Arnose ou alguma coisa assim. Vamos mandar real? É um nome feio que deram em português, né, cara? Mas, enfim. Fiz a build com todos esses novos blocos para testar como que eles funcionam, cara. Porque eu nunca tinha jogado a nova atualização até gravar esse vídeo. Então, eu acho que foi uma experiência muito legal. Eu gostei muito de utilizar os blocos novos para construir. De verdade. Eu nunca tinha usado, cara. E, às vezes, parece que eu estou construindo com mods. Sei lá. Enfim. O processo para você construir uma casa dessa é bem simples, cara. Se você não vai fazer uma ilha 100% customizada no meio de um lago, assim, no pântano. Relaxa. Esse primeiro passo de fazer a ilha, você não tem que fazer. O segundo passo é você criar a base da casa. Como eu odeio fazer os telhados, eu decidi fazer o telhado primeiramente. Porque eu não queria ter que fazer ele depois. Então, eu construí a base da casa. Fiz o layout mais básico possível com ela. Diferenciando só aonde vai ficar cada camada de bloco. E já meti o telhado 100% detalhado logo de começo. Porque, assim, eu estou no criativo. Eu posso fazer o telhado rapidinho, né? Não tem problema. E, depois, eu construí a ilha para eu ter uma ideia, mais ou menos, de como essa casa vai ficar em cima dela. E, em sequência, eu comecei a fazer o detalhamento da casa em si. A mudar os blocos, a fazer os degradês que eu queria ali, utilizando os novos blocos da atualização 1.17.1. Como resultado final, eu fiquei muito contente. Eu acho que é uma casa muito legal, que agrega muito à localização. Meio que ela está num estilo, assim, de casa da bruxa, sabe? Um negócio meio isolado no meio do pântano. Enfim, eu achei muito legal esse retiro para o rei da vila poder fugir dos villagers enfurecidos. E, obviamente, que para fugir dos villagers, o rei da vila não podia ir de um jeito convencional. Ele precisava da sua elegantíssima limousine, cara. Olha só como que ele desfila pelos céus da vila, através da sua limousine de ferro. Esse rei da vila é um cara muito estiloso. Ele até pegou a profissão dele de volta. Ele está 100% são e salvo. O que será que ele tem para a gente agora? É, alô? Rei da vila, você me chamou? Puts, mas eu não fiz o interior. Ainda bem que você se enfiou aqui. Ainda que eu consigo te achar super fácil. É... O quê? Os villagers não gostaram que você tenha uma casa muito mais chique do que as deles? Mas sua casa não tem interior. Tá, pode deixar. Eu vou construir exatamente o que você pediu, rei da vila. O rei da vila, às vezes, pode ser uma entidade um pouco... Misteriosa. É sério, eu não sei qual que é a ideia ali, cara. Tudo que ele tinha que fazer era conseguir dinheiro, mas... Ele está abrigado com o vilarejo inteiro. Enfim, será que ele é o melhor capitalista de todos? Eu estou começando a achar que os meus buracos do capitalismo eram uma ideia melhor. Mas quem sou eu para discutir com o grandiosíssimo rei da vila? Então, eu segui com as ordens dele e construí exatamente o que ele tinha me pedido. Eu não entendi muito bem o que era, porque as instruções eram exatamente claras sobre o que eu tinha que construir. Ele falou, coloca esse bloco aqui, coloca esse bloco ali, só confia na Cal. Só que enquanto eu estava construindo, eu não estava conseguindo pensar para o que ele poderia usar aquilo. Enfim, ele é o rei da vila, né, cara? Ele deve saber mais do que está fazendo do que só eu. Eu sou somente um relis mortal. Só que a construção dele, cara, me ensinou um negócio muito legal. Que é detalhamento em pinheiro, madeira de pinheiro. Que é uma coisa que eu faço pouco, porque na build dele tinha bastante disso. E eu aprendi alguns truques aqui e ali. Eu acho que pinheiro é a melhor madeira para fazer detalhamento. Absolutamente de longe. Não tem madeira mais bonita do que a de pinheiro, se você quiser colocar detalhes de madeira em alguma coisa. E também ele me ensinou como que eu faço lindiosíssimas carriolas. Isso mesmo, olha que engraçada que elas são. Acho que o rei da vila me ensinou alguma coisa. Será? Só que eu ainda não entendi para que serve tudo isso. Depois de ter construído tudo, eu só fui dormir. O que, rei da vila? Você descobriu como fazer a população gostar de você de novo? Pera, eu tenho que visitar a minha construção? É, rei da vila. O que você fez enquanto eu estava dormindo? Ó, eu quero que isso fique claro. Eu não sou seu cúmplice nisso, rei da vila. Eu não apoio absolutamente nada. Deixa eu até limpar esses villagers aqui e ajudar eles, cara. Ninguém merece esse tipo de coisa. Rei da vila, você tinha que ter vergonha do que você fez. Rei da vila, infelizmente, chegou a sua hora. Chegou a hora de brincar. O chão é lava. Villagers devem ser amados. Villagers devem ser respeitados. Eu aprendi isso jogando num bloco só, rei da vila. Vila, você vai aprender isso jogando o chão é lava. Infelizmente, vila, desculpa por ter trazido tanta dor e sofrimento para vocês. Espero que vocês possam me perdoar. Mas agora está na hora de sair daqui. Muito longe agora da vila corrompida pelo poder, eu voltei o spawn e quando eu olhei de novo essa ilha, cara, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Foi nessa hora que eu decidi rodar o comando barra seed e percebi que, na verdade, eu estava no mundo do zumbi da pá de ferro. Só que na versão Java? O quê? Como assim? O quê? O Locolou de volta na ilha do zumbi da pá de ferro. Só que não é ilha do zumbi da pá de ferro. Só que é ilha do zumbi da pá de ferro. Só que não são 800 dias. São 100 dias no criativo. O que será que o Locolou falará agora com o poder ilimitado do Felipe Neto? É, o quê? Ah, não, esqueci. Eu posso falar, né? Eu estou jogando criativo. É que flashbacks. Não sei. Essa ilha me traz umas vibes estranhas. Alguns diriam talvez umas vibes capitalistas. Não, Locolou. Se controle. Você não pode realizar capitalismo novamente. Veja o que o rei da vila fez com a vila dele. Não, Locolou. Não faça. É impossível resistir à tentação de fazer capitalismo na ilha do zumbi da pá de ferro. Eu não consegui. Eu acabei me rendendo ao brilho hipnotizante dos blocos de esmeraldas na ilha do zumbi da pá de ferro. Olha só a comissão perfeita. Então, eu no criativo com todo o poder ilimitado decidi fazer a maior, a melhor engenhoca capitalista nunca feita antes no Minecraft. Olhem, a grande parede do capitalismo. Ela se estende até onde os olhos conseguem ver. Cheia de villagers para fazer capitalismo. Realmente é o meu empreendimento mais ganancioso até o momento. Se vocês achavam que o rei da vila sabia fazer capitalismo... Ele não conhece o Locolou capitalista. O único problema é que a parede do capitalismo, ela criava muito lag. Então, eu criei a parede do capitalismo e do fogo. Só que composteira é uma coisa que pega fogo, né? Então, a lava acabou comendo uma composteira e se espalhou por tudo, cara. Quando eu percebi, eu estava colocando um monte de bloco para parar a lava e a parede do capitalismo foi para o absoluto saco. Eu acho que dá para ter uma das duas coisas. Ou uma parede do capitalismo ou uma parede do fogo. Não dá para ter uma parede do capitalismo ou do fogo. É. Ou será que tem como? Será? Locolou? Não. Para. Um dos dois, Locolou. Realmente, um dos dois. Ou é capitalismo ou é fogo. Não tem como ter os dois juntos ao mesmo tempo. E o pior é que o maior problema foi justamente limpar toda aquela bagunça depois. Porque ainda estava criando lag. Até eu limpar, pelo menos, depois ela deu uma paradinha. O que eu fiz, então, foi uma combinação de quebrar na mão e usar a TNT. Porque eu não tinha explodido nada até agora. Eu queria explodir alguma coisa no Minecraft, no Criativo. Todo mundo faz isso uma vez. Deixa eu fazer alguma coisa. Pena que foi justamente com a parede do capitalismo. A minha nenenzinha não aguentou. Ela sucumbiu ao poder da TNT, cara. Mas fazer o quê? Pelo menos eu me diverti. E olha só que incrível. Até alguns villagers conseguiram sobreviver à parede do capitalismo. Eu não sei como, cara. Mas a vida sempre acha um jeito de prevalecer o capitalismo do Locolou. Até quando eu brinquei do chão é lava. E agora quando eu tô brincando da parede capitalista. Caraca, meu. Esses villagers merecem um nome especial. Eles são os sobreviventes da parede do capitalismo. Ó, ó, ó. Eu tô abrindo espaço na floresta. Mas eu juro que não é para nenhuma atividade capitalista. Infelizmente, nesses 100 dias eu aprendi que às vezes o capitalismo causa muita dor. E que você tem que tratar ele com cuidado. Senão os mais prejudicados são os villagers. Temos que cuidar deles. Então, eu prometo não fazer mais capitalismo. Nesse vídeo, tá? Nos outros vai ter sim. Eu prometo para vocês que eu sou um homem mudado depois dessa experiência do criativo. Mas para aproveitar esse restinho de 100 dias que a gente tem aqui na Ilha do Zumbi da Pá de Ferro. Eu decidi relembrar uma coisa muitíssimo especial para mim. Que é um pedacinho dessa série que já foi concluída aqui no canal. E uma das coisas mais marcantes para mim é justamente a minha primeira casa inicial. Agora vai uma curiosidade do LocoLow para quem realmente tem interesse. Mas antes de eu gravar os 50 dias no Minecraft Survival Bedrock, eu não havia jogado Minecraft por mais ou menos uns 6 anos anteriores àquela data. Ou seja, fazia 6 anos que eu não jogava Minecraft quando eu gravei aquele vídeo. E dá para você perceber. Aquele vídeo realmente mostra que eu não sabia muito o que eu estava fazendo. Mas uma coisa que eu me orgulhei muito naquele primeiro episódio é justamente fazer aquela casinha, cara. Então como uma homenagem, eu comecei a construir, agora com as minhas habilidades, 3 meses depois de ter voltado ao Minecraft. Uma casa revisitada, uma casa remodelada, uma casa atualizada às minhas habilidades de Pro Player de construção no Minecraft. Faz pouquíssimo tempo que eu estou me preocupando realmente com as minhas construções estão. Então eu acho que esse é um exercício muito bom para ver como eu estava na época e para ver como eu estou agora. Até porque a maioria dos youtubers que vocês assistem de Minecraft, eles já tiveram ou ainda tem séries enormes de Survival. Acho que o Vinicius3 é o melhor exemplo. O cara joga o Survival até hoje, tá ligado? Só que eu nunca tive isso. Eu só tive 100 dias. Então voltar e fazer as coisas mais bonitas e um mapa similar àquele que me deixou muito feliz é uma coisa extremamente especial para mim. Para fazer essa casa, eu decidi utilizar o mesmo layout que eu tinha feito na minha outra casa, na casa original. Que no caso é dois andares, onde a gente tem quatro cômodos bem nítidos. O primeiro que é por onde você entra, que você entra numa sala de estar. O segundo mais abaixo à direita, que é a sala de baús. E sim, eu fiz a minha sala de baú dentro da minha primeira casa. Agora eu percebo como que eu não sabia o que eu estava fazendo naquela época, tá? Mas hoje em dia eu sei e eu corrijo meus erros. E também em cima a gente tem um laboratório de poções barra mesa de encantamento. Caraca, eu não sabia jogar Minecraft naquela época. E por fim, um quartozinho um pouco mais simples. Cara, fazer essa casa foi um exercício muito, muito legal. Só que enquanto eu estava fazendo ela, eu estava me perguntando. Será que vocês têm interesse em assistir uma série de survival? Ao estilão do Vinição mesmo, sabe? Onde tem começo, meio e fim em todo episódio. Só que do LocoLow? Seria interessante, o que você acha? Me deixa aí. Eu estou genuinamente interessado em saber se você assistiria uma série dessas. Ou se você só quer 100 dias mesmo. Porque você parece que só quer assistir 100 dias. Eu não culpo. 100 dias é uma coisa muito legal. Tanto de fazer, quanto de assistir. Mas meu querido, tamo junto. Olha só como que agora, com as minhas habilidades de pro player, o LocoLow sabe fazer uma casa muito melhor. E não, eu não peguei inspiração para fazer essa casa. Pelo menos a parte de dentro. A parte de fora eu juntei umas três outras casas modernas que eu procurei na internet. Agora, garotinho, garotinha que já me respondeu nos comentários se você gostaria de assistir uma série survival do LocoLow na 1.17 ou 1.18 quando ela lançar. Muito obrigado. Se você já deixou essa resposta, tamo junto, meu querido. É nóis. O último detalhe que deu tempo de fazer na ilha do zumbi da Vá de Ferro. Essa seed icônica que significa muito para mim. Foram vários zumbizinhos pequenininhos, estátuas super fofas que eu encontrei no design da internet. Cara, eu acho que combina completamente com o tema do zumbi da Vá de Ferro. Não tem como você fazer a ilha do zumbi da Vá de Ferro sem um monte de zumbizinho, cara. Realmente são essas pequenas decorações que dão vida a uma construção no Minecraft, sabe? Você pode fazer um prédio, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas se você não der vida à sua construção, se você não der vida à sua ilha, se você não contar histórias nas suas construções, ela não vai ficar tão boa. E eu acho que os zumbizinhos, eles dão os toques finais para a ilha do zumbi da Vá de Ferro. Pelo menos nesses 100 dias do Criativo, né? Quem sabe um dia eu faço 200 dias no Criativo. Mas, meu querido, muitíssimo obrigado se você acompanhou aqui. Tamo junto, foi um prazer enorme e muito nostálgico voltar à ilha do zumbi da Vá de Ferro. Mesmo que não seja a original do Bedrock, aqui no Java, confesso, ela é bem diferente. E eu acho que eu gostei mais dessa daqui, vou ser bem honesto pra você. O terreno é bem mais legal, cara. De qualquer jeito, a ilha do zumbi de ferro ainda continua magnífica no coração de todos nós. E com isso, concluímos os gloriosos 100 dias no Minecraft Criativo. De todos os 100 dias que eu já joguei até hoje, e, bem, olha que eu já joguei vários, cara. Esse foi definitivamente o mais peculiar de todos. Geralmente, nos 100 dias, existe algum desafio que eu tenho que vencer. Seja o Ender Dragon, sejam os Parasitas, ou até mesmo o desafio de me tornar o maior plantador de melancia. Enfim, aqui a única dificuldade foi realmente fugir do villager alucinado chamado Rei da Vila. Espero que você tenha curtido o vídeo, meu querido. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like e mandar para um amigo. Porque quem sabe assim eu não retorno pra verdadeira ilha do zumbi da Pá de Ferro? Será que ela ainda existe? Será que vocês conseguem bater 30 mil likes nos 700 dias para que o capitalismo aquático volte a existir? Vocês ainda lembram do capitalismo aquático, né? Eu confio em cada um de vocês, meus queridos. Tamo juntos e até o próximo 100 dias aqui do canal. Tchau. 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 Tchau.